1, 2, 3 Hummm, olha a notícia chegando Xuxa quer ser mamãe, Sasha também, pode ou não pode? Tem mais, tem Gustavo Lima fazendo uma grande queixa, pode? E ainda tem Silvio Santos, papai, mais uma vez, muita paternidade aqui nessa história Tem mais, tem funkeira sendo detonada, será calote? Hummm, ratinho pode deixar o SBT mais rápido que nunca Tem mais, tem Luciano Fatioli, tá internado com Covid-19 Hummm, e ainda tem Lacombe na RedeTV em programa pró-governo Bolsonaro Tem Global pedindo esposa em casamento mais uma vez E uma triste notícia para o grupo LGBTQ+, Aí a NASA, viu? Pra não queimar os olhos Hummm, e enquanto a NASA não estuda os brasileiros Você fica sabendo de tudo do mundo da TV, dos famosos Então curte esse vídeo, curte agora Não esquece, aperta no sininho Porque o nosso bloco social, pra, tá gostosinho E só começando pra você Oi gente, e aí? Tudo bem? Se tá bom pra você, curte o vídeo Porque você vai ficar sabendo da novidade Silvio Santos pode ter mais uma filhinha Isso mesmo Isso é gostar de botar mulher no mundo Vera Lúcia Pinelo Dias, de 72 anos Garante que é filha do apresentador e dono do baú O dono do SBT e entrou na justiça pedindo um exame de DNA Para comprovar a paternidade A aposentada é a quinta pessoa a abrir um processo Para ser reconhecida como herdeira do dono do SBT Segundo carta precatória divulgada pelo site Notícias da TV O escritório Carvalho Oliveira, representante de Vera Pede uma ação de investigação de paternidade Baseada na crença da mulher Que alega ter ouvido de amigos da mãe Que Silvio Santos é o seu pai Bom, parece ser uma história bem longa A mulher não sabe quem é sua mãe real Ela não sabe o hospital que nasceu Mas segundo amigos da mãe adotiva Ela pode ser sim filha do Silvio Santos Já que sua mãe biológica Trabalhava na região do Braz, em São Paulo Local muito frequentado por Silvio Santos Antes de ser famoso A carta pede que Silvio Santos Realize o exame de DNA Bom, das outras vezes Ele nunca se negou Se for confirmado É a sétima filha e mais velha Do apresentador, o dono do SBT Sim ou não? Hum, já os amantes, admiradores Do presidente da república Jair Bolsonaro Podem comemorar Luiz Ernesto Lacombe Que deixou o Aquinabande Deixou a TV Bandeirantes Porque os dois, ambos Discordavam do que apresentaram Aqui na Band Agora ele vai ter total Carta branca na RedeTV A gente até falou que o Edu Guedes Vai deixar a RedeTV Esse horário deve ser preenchido Por um programa de entrevistas De debates Do Luiz Ernesto Lacombe Como a gente já vê aqui no Youtube O Lacombe é bem aproximado Das ideias do presidente Jair Bolsonaro E também dos seus apoiadores É dito quase certo Que essas pessoas Osmar Terra Muita gente Que faz sucesso nas redes sociais Apoiando as ideias E a política do presidente Jair Bolsonaro Participem desse programa Tanto é que, como todo mundo sabe Marcelo de Carvalho Um dos donos da RedeTV É super apoiador do presidente Jair Bolsonaro Mas eu quero saber Luiz Ernesto Lacombe Com um programa PRO Totalmente apoiando o presidente Jair Bolsonaro Vai acabar com a audiência da Globo Do programa do Encontro com Fátima Bernardes O SBT da Record Como será a audiência desse programa? Me conta aí que eu já quero imaginar Hum, vai ter casamento Sim senhor Mais um Até porque Nanda Costa Atriz global Uma das mulheres mais lindas do Brasil Já é casada no papel No cartório Tudo certinho Com a percussionista Lã-lã Mas parece Dizem Que vai ser uma subida Ao altar Isso mesmo Ambas eu acho Vestidas de noiva Só não sei se será realizado Numa igreja evangélica Numa igreja católica Num terreiro de candomblé Onde será? Mas Com certeza Elas estarão Lindas e maravilhosas Porque quem é bonita Fica linda De todo jeito Felicidades Para o casal Hum Está lembrado do apresentador Luciano Fatioli Ele já trabalhou na Record Já trabalhou na Band Em vários outros canais Chegou a sumir Das redes nacionais Foi trabalhar somente Para o Nordeste Pernambuco E agora está de volta Com o Papo em Dia Na Rede Brasil Em São Paulo Mas essa semana O Luciano Causou preocupação Com fãs Amigos Parentes Muita gente preocupada Porque ele foi internado No Hospital São Camilo Na capital paulistana Por conta da Covid-19 Ele testou positivo E teve alguns Sintomas leves Mas não fez Com muita gente Que espera ficar pior Para procurar um hospital Como todo mundo sabe O apresentador Que sempre foi Um grande talento Da TV brasileira É um pouco cheinho Fortinho Gordinho Já está com 54 anos E gera assim Uma grande preocupação Por conta disso Os médicos Preferem que ele Fique internado No hospital Até que realmente Receba alta Por sua recuperação Para não ter uma recaída A gente fica torcendo Não só Para ver o Luciano Fatioli De volta Ativa Com plena saúde Na Rede Brasil Mas também De volta Aos grandes canais Da TV brasileira Porque o cara É uma simpatia Eu lembro dele Em vários canais De TV E você? Está com saudade Do Fatioli? Fica aí na torcida Na oração Gira a notícia Que tem muito mais Sofoca aqui No bloco social Continua aí Olha só O apresentador Ratinho Não Não está Num dos dias Melhores De sua carreira Bom Segundo Ricardo Feltrin Do site UOL A audiência Do programa Do Ratinho No SBT Tem sido Uma das piores Do canal E também Uma das piores De sua história Vale lembrar Que o Ratinho A gente já falou Aqui Começou Seu sucesso Sua carreira Lá no final Dos anos 1990 Era um fenômeno Da TV brasileira Se já foi um dia Se já foi um dia Hoje a situação Está difícil Ratinho Vai ter que se reinventar Mais uma vez Talento Para isso Ele tem Talvez Tem um desgaste Político Tem essa coisa Que ele está dentro Participando Esquerda Direita Será que o público Vai reagir bem As mudanças Do Ratinho O SBT Pretende Colocá-lo Pós-pandemia Em um programa Um único dia Na semana Não se sabe Como isso Vai funcionar Tem gente Que especula Que o tempo De Ratinho Na TV Brasileira Passou Acho que não Acho que tem Espaço Para todo mundo Mas E você Concorda Que o SBT Deve reformular O programa Do Ratinho Sim Ou não Ou está bom Do jeito que está Aqui tem café no buro E você fala Olha só A funkeira Perla Bom Foi envolvida Numa treta Numa confusão E foi acusada De dar calote Em vários empresários No Rio Como assim É que Perla Iria comemorar O aniversário De sua filha Pérola De 7 anos Em março Antes da pandemia Para isso Sua empresária Contactou Vários empresários Que iriam fornecer Bolos Churros Coxinha Pastel Tudo que toda criança Gosta Estava tudo certo Para ninguém Receber nada A cantora Perla Iria promover Os empreendimentos Em sua página No Instagram Pois é Os empresários Entraram em contato Com a empresária Porque Em março Já se sabia Que tudo iria fechar Casas e festas Também iriam fechar Mesmo assim A empresária Naquela época Manteve a festa Somente Na véspera Ela avisou Aos empresários Que não iria acontecer O evento Agora Perla está Separada E a festa Que deveria acontecer Pós pandemia Parece que não Vai acontecer mais Os empresários Gastaram muito Mas muito dinheiro Para fazer tudo Perderam Naquela época E agora Perla Não deu satisfação A ninguém Não fez propaganda De ninguém E muita gente Está revoltada Que custa Perla Faz aí um comercial Faz aí um merchan De agradecimento Para todo mundo Que quando você pediu Eles estavam lá Você concorda? Você discorda? Deixa o seu recado Olha só Glamour Garcia A gente falou aqui Nela Ela que detonou A Marília Mendonça Por quê? Por ter rido Das mulheres Trans como ela Que são lindas E maravilhosas Encantam o Brasil E o mundo Dessa vez Ela virou notícia Porque está namorando Um policial Militar Do interior De São Paulo Glamour Garcia Está namorando Um PM Da cidade de Marília Lá no interior De São Paulo E ela diz Que por enquanto Não vai revelar A identidade Do policial Até porque Parece que Ele não estava Acostumado A namorar Com uma mulher Trans Mas agora Está seduzido Ela diz Que por enquanto Não Mas se perceber Se perceber Que o romance Vai a série Que o romance Vai ser profundo Ela vai mostrar Para o Brasil Inteiro A gente lembra Que não é só A Glamour Garcia Que namora Um policial Uma mulher trans Que namora Um policial Tem vários Outros famosos Que também São trans E que namoram Policiais O que é que tem a ver Estou achando Que tem um jogo De marketing Um jogo De envolvimento Será? Não será? Glamour Garcia Pode voltar A TV Globo Na nova novela Das nove Da Gloria Pérez Em 2021 Por enquanto Nada certo A gente fica torcendo Pela felicidade Da atriz Revelação 2019 Da TV Olha só Xuxa Meneghel Acreditem ou não Está pensando Em ser mãe Aos 57 anos De idade Mas Segundo ela Não tem os mesmos planos Quem? Quem? A Sasha A Sasha A Sasha Quer investir pesado Na carreira De modelo E também Está estudando Moda Lá em Nova York Por enquanto Se vai casar Com o João Figueiredo Como a gente Sempre fala aqui Ela diz que sim Mas Netos Agora Não Xuxa Xuxa Por sua vez Diz o seguinte Ela Sasha Me diz Calma mãe Todo tempo É de Deus Contou a filha De 22 anos A rainha Dos baixinhos A mãe Xuxa A gente vale lembrar Que deve voltar A Globo Tudo indica Que já tem Até programa Certo Para a Xuxa Retornar A Globo Qual é Qual é Qual é É o The Voice Brasil Master O The Voice Brasil Acima de 60 anos Onde pessoas Com mais de 60 anos São os calouros Muita gente Está apostando Pesado Nesse programa Eu acho Que vai ser sucesso Porque ver Pessoas de 60 anos A qualidade das músicas Talvez seja Bem melhor Bem mais apurada São pessoas Que não tiveram Talento No passado E que agora Ganham uma nova chance Na Globo Quem também ganha Uma nova chance É a Xuxa Meneghel Xuxa diz o seguinte Vamos voltar ao assunto Que ela pode adotar Uma criança Mesmo agora Aos 57 anos de idade Você acha que uma mãe Beirando os 60 anos Vai ter tempo Vai ser uma boa mãe Sim ou não Eu acho que sim Eu acho que a Xuxa Tem condições para isso Mas e você Qual a sua opinião O que é que você acha Já o cantor Gustavo Lima Usou suas redes sociais E escreveu Para que parassem De usar seu nome Para assustar as crianças Há alguns dias Uma série de vídeos Compartilhados na internet Mostram crianças Assustadas E chorando Com a frase Olha o Gustavo Lima Deixa eu te contar Aqui no Youtube Infelizmente A plataforma Não aceita Essas brincadeiras É um constrangimento Com relação As crianças Eu optei Por postar Uma série de vídeos Todos os vídeos No Instagram E também No Facebook Como assim Que história é essa É que vários pais Assustam as crianças Põem as crianças Para dormir Dizendo o seguinte Cuidado Olha o Gustavo Lima Ele está chegando Vou trazer o Gustavo Lima E aí tem uma série De crianças Chorando Até mesmo Cachorrinho Com medo Do Gustavo Lima E o cantor Não está gostando Nem um pouco Dessa brincadeira Falou em suas redes sociais Gente Pelo amor de Deus Parem de assustar As crianças Usando o meu nome Vou te falar As crianças Gostam de mim Será que gostam Sim ou não Já esse é um Fim de semana De luto Para a comunidade LGBTQI Faleceu Uma das maiores Drag Queens Do mundo Aos 34 anos Titi Delvani Ex-participante Do reality show RuPaul's Dragways Ela tinha fãs Em várias partes Do mundo No último domingo Chegou a postar Um vídeo Nas redes sociais No Instagram Informando Que ela estava Internada Com pneumonia Mas nessa última Quinta-feira 20 aos 34 anos De idade Ela infelizmente Faleceu Por enquanto A família Não deu grandes Informações Mas na comunidade LGBTQI Muita gente Está de luto E aí Gostou do vídeo Gostou mesmo Então curte agora Se inscreve no canal Todo dia tem notícia Aqui no seu Blogs ACA Um beijão